Avaliador premiado, se você tá aqui nesse vídeo que você tá procurando mais informações sobre esse aplicativo que tá febre na internet, né? Bom, fica aqui que eu vou te falar todas as informações, se funciona, se não funciona, se vale a pena, se é golpe, se paga mesmo. Fica aqui, mas antes, gente, muito cuidado, só acesse o aplicativo pelo site oficial do produtor, que é esse aqui que tá debaixo da descrição do vídeo, tá? Não sai clicando em qualquer link, depois você acaba comprando de link clonado, o pessoal anda clonando a página de vendas, porque o aplicativo tá muito famoso, muito cuidado, só acessem por aqui, tá? Gente, vamos lá, o que é esse tal avaliador premiado? Avaliador premiado é um aplicativo financiado por grandes empresas, Xen, Shopee, Magazine Luiza. Já devem ter percebido que quando você compra um produto lá, debaixo deles tem aquelas estrelinhas e os comentários, né? A classificação que eles falam. Então, as empresas financiam esse aplicativo pra que os usuários, os consumidores, os fornecedores vão lá e avaliem pra eles, porque pode reparar que você sempre compra algum produto que tem mais avaliações ou comentários, é pra isso. É só pra chamar mais atenção do consumidor. E é bem simples, como que você vai fazer? Você vai clicar no link que eu te falei, fazer seu cadastro lá, colocar o seu nome, seu e-mail, sua senha, e lá tem todo um passo a passo explicando também aqui, ó, tô te falando meio por cima, tá? E até uma criancinha de 5 anos consegue baixar o aplicativo lá, você vai, a hora que você for fazer o cadastro, você vai colocar o teu Pix, e conforme você for fazendo a avaliação, os Pix vão cair na sua conta, simples assim. Mas assim, gente, muito importante falar que vocês não vão ficar ricos avaliando produtos. Não vai, não tem jeito. É uma renda extra, você vai fazer 100, 120, 150, você não vai fazer, comprar carro, casa, mansão, não. É pro final de ano aí, uma rendinha extra, você fazer uma unha, dar um presente, comprar o peru do Natal só. Você não vai ficar rico assim, tá bom? Bom, você também tem 7 dias de garantia, se você, pai, não quer esse aplicativo, só pedir o dinheiro de volta, eles te devolvem, tá, o reembolso. Depois que você fizer a sua graninha, volta aqui nos comentários e conta pra mim como foi a sua experiência, se valeu a pena, se você conseguiu juntar uma graninha aí. Assim a gente difunde mais o aplicativo pra mais gente, tá bom? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Fico por aqui, um beijo!